Fala pessoal, estamos aqui com a Triumph Tiger Sport 660 É o mesmo motor da Triumph Trident, mesmo motor, só que a ciclística é diferente A gente está falando de uma moto trail, full-leg, nessa cor linda azul Que tem dois discos de freio na frente e um disco atrás, ABS de série, é claro Eu pensei que ela vinha com kick-shift, mas não vem Mas acredito eu que tenha o acessório, vou até me informar Vem calçada com uns pneus Michelin, modelo Road 5 As medidas da frente é um 120mm, 70mm, 17mm E o traseiro é um 180mm, 55mm, 17mm As sedas são em LED, o farol é full-leg também As sedas são em LED, o farol é full-leg também Como eu pude perceber, o banco é muito macio Então é um spawn muito macio, tanto para o piloto quanto para o garoto Lanterna traseira em LED também Essa aqui é a traseira dela Esse capamento é embaixo do motor, termina aqui, na tecla ponteira Eu acho um charme à parte, a moto fica mais compacta Tem uns encaixes de Hall Forge Esse é o comprovisor original da Thrive Encaixa aqui perfeitamente para você viajar Aqui é a visão Você pode ver que o banco, o garoco é bem largo Tem uma spawn bem macia Com as alças a segurar São bem grandes e espaçosas Com o conforto para o garoto que deve ser enorme E essa daqui é a nova Thrive Tiger Sport 660 O pessoal aqui da Thrive RN me cedeu a chave Que essa está ativada Vou deixar o painel dela Agora eu vou mostrar o painel para vocês Que é o digital Que conta com marcador de combustível Rotação, rodômetro, marcador de marcha engrenada E aqui o computador de bordela Que é acionado por todos esses comandos Você aperta aqui Vai sair o aviso de nível de combustível baixo Aí vai ter... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui Tá dando reflexo Agora ficou melhor Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, tudo bom? É percurso 1 Tem percurso 2 O que seria os trip 1 e 2? É... É... Combustível, né? Com quilometragem Quantos litros ela está fazendo aqui? Desculpa É... Quantos quilômetros ela está fazendo com 1 litro? É... Achei que é a temperatura do arrefecimento Isso, é... Aqui é intervalo de serviço Que dá manutenção Ela avisa A data prevista Ou a quilometragem que falta Aqui é o controle de cruzeiro De velocidade Aqui as marchas engrenadas Quando se aciona aqui Vocês vão observar Mostra aqui Constantemente Mas se você quiser botar num... Vamos dizer Um tamanho maior Tem essa opção Bota aqui no painel E consequentemente aqui sai E fica aqui Primeiro, segundo Você vai trocar as marchas E fica a hora Também E volta para o nível de combustível No caso Né? O aviso Que tem O painel bem completo Com os comandos bem completos também Né? Certo aqui Cusina É... Aqui é para dar ok Vou mexer no botão de bordo Para o farol alto É aqui No outro lado fica o comando de ligar a moto E desligar E... No caso corta a corrente, né? E o sensor de... Sensor não, desculpa O botão de acender o alerta Então... O painel é bem completo E aqui está a ficha técnica dela Ela tem 81 cavalos É... É... É leve Eu considero leve Para o modo esporte 206 kg E está dizendo que o consumo de combustível é 4,5 litros a cada 100 km rodados O que dá em torno de 22 km por litro Intervalo de manutenção 16.000 km Ou 12 meses Ela é... Tricilíndrica Pessoal vai pensar que é bi Mas ela é uma tricilíndrica Então o rompo dela vocês já devem imaginar, né? Essa aqui é a iluminação dela Aqui... Deixa eu ver se melhora um pouco Pronto É em full LED Ela tem esses... Mini DRLs, né? Volta aqui Melhorar aqui Ela tem esses... Mini DRLs aqui, ó Que tem o farol em LED Ela tem o farol baixo Quando você liga o farol alto Quando você liga o farol alto É... Acontece que... Esse outro lado acende E fica desligado, né? Você dá o farol baixo Ele volta ao... Só um lado do farol As setas são em LED Vou ligar o alerta pra vocês São full LED, né? A iluminação dela Terra traseira E setas traseiras Inclusive... A da placa também é em LED Bom... É isso aí pessoal Ficando por aqui Quero agradecer ao... Pessoal da... Triumph... RN... E o grupo PG Prime Para disponibilizar... Para fazer... Para fazer... Esse review... Né? Mas... Já me informei Tem... A moto para test rider Vai ter no caso Na verdade já chegou Só tá... Vendo a questão de... Seguro... Assim que ela estiver liberada A gente vai fazer... A gravação de teste Raid dela Sim pessoal... Espera aí que tem que apertar a embreagem E... Tá legal É... 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 Deixa o like Comenta... E... Segue o pessoal lá da Triumph Instagram Vou deixar aparecendo aí Tem um link na descrição E... Comenta lá na... Nos posts dele lá Que libera a moto Para o canal... Escapo Furado Testar... Fazer uma... Análise... Completa da moto Valeu...